Salve galerinha, Marlon Franco aqui para vocês trazendo mais um vídeo de Brawl Stars e hoje galera nesse vídeo aí para vocês chegou finalmente a skin 2 quick Coelho Lunar é isso aí caramba que é o top né já entreguei aí para os para as duas pessoas que ganharam né aí o sorteio e é claro uma vai ficar para mim vou me presentear e agradecendo sempre a Supercell um beijo no coração Supercell tamo junto demais então foram as skins aí liberado para os criadores de conteúdo sorte aí para as suas comunidades e é claro caso queira ficar com uma né eu fiquei com uma aí beleza então vem comigo deixa o seu like inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ative o sininho aí lembrando para vocês é que mais tarde teremos a nossa live hoje muito top muito top aí beleza então vamos lá tá aqui ó resgatar a recompensa quer resgatar a recompensa agora é claro né então vamos clicar aqui resgatar vamos lá beleza tem o Julio Guilherme tá aqui ó querendo jogar aí né galera toda toda e já querendo jogar muito top então nós vamos resgatar calma aí galera pessoal aqui não deixa nem eu não deixa nem eu olha eles não deixa eita caramba calma aí calma aí muito top galera quer jogar comigo o pessoal não deixa nem resgatar a skin mas vamos lá vamos lá exclamaçãozinha já tá ali legal demais vamos clicar aqui né caixa de entrada tá aí ó doação visual squeak coelho lunar muito obrigado super céu estamos juntos demais aí um beijo no coração então vamos resgatar aí essa skin linda do squeak cara que massa mais um para conta aí muito legal né e se você né não tem aí a skin ela tá disponível na loja né para compra tá bom somente 49 geminhas aí então você pode na loja comprar a skin muito bonita tem os efeitos muito legais aí tá bom gente então obrigado super céu agradecendo sempre mais uma vez vamos pegar o squeak aqui cara vamos ver aqui ó cadê o squeak 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 deixa eu ver aqui cadê a ele aqui achei o squeak legal essa skin também é top né do fantasma tá aí ó olha que que massa né cara muito bacana demais então tá aí parabéns aos dois ganhadores aí tá bom parabéns aí aos dois ganhadores que né faturaram aí a skin tá bom então é caso você não tenha o brawler né com certeza vai ganhar o brawler junto com a skin tá bom eu vou ficando por aqui um beijo aí no seu coração mais tarde temos a nossa live aí de brawler está não perca e já vamos jogar com a skin maravilhosa do squeak fui beijo no coração vejo vocês mais tarde valeu galera comenta aí o que você achou da skin do squeak valeu tchau